Até um certo tempo ela fazia pouco da vida de gado Dizendo que vaqueiro é só um matuto, um bicho do mato A vida dela era curtindo balada e andando de carrão Ela não conhecia a grande alegria que vem do sertão Mas eu fiz um pedido e ela aceitou vir pra vaquejada no interior E aí ficou camada Mudou completamente a sua rotina, trocou o salto alto por uma botina E deu pra de mais vaquejada, sabe por que? Se apaixonou, se apaixonou pela vida de gado Se apaixonou, se apaixonou O seu transporte agora é um cavalo Se apaixonou, se apaixonou Pelo pinho do mato Se apaixonou, se apaixonou E hoje vive na garota de um cavalo Até um certo tempo ela fazia pouco da vida de gado Dizendo que vaqueiro é só um matuto, um bicho do mato A vida dela era curtindo balada e andando de carrão Ela não conhecia a grande alegria que vem do sertão Mas eu fiz um pedido e ela aceitou De ir pra vaquejada no interior E aí ficou camada Mudou completamente a sua rotina, trocou o salto alto por uma botina E deu pra de mais vaquejada Sabe por que? Se apaixonou, se apaixonou Pela vida de gado Se apaixonou, se apaixonou O seu transporte agora é um cavalo Se apaixonou, se apaixonou Pelo pinho do mato Se apaixonou, se apaixonou E hoje vive na garota de um cavalo Se apaixonou, se apaixonou Pela vida de gado Se apaixonou, se apaixonou O seu transporte agora é um cavalo Se apaixonou, se apaixonou Pelo pinho do mato Se apaixonou, se apaixonou E hoje vive na garota de um cavalo Se apaixonou, se apaixonou E hoje vive na garota de um cavalo A graça é um tempo Ela fazia pouco da vida de gado Deixa o boi sair, vai descendo, vai trabalhando Deixa o boi sair, deixa o boi sair Prepara a batisteira que a poeira vai subir Deixa o boi sair, deixa o boi sair Quem vai gastar dinheiro hoje tá aqui Aqui é diferente É pipoco, meu vaqueiro Luiz Lopes, o top das vaquejadas Eu nasci vaqueiro e vou morrer vaqueiro Onde tem festa de gado eu chego primeiro Cavalo arriado no bolso de dinheiro Bota a engraxada no estilo do vaqueiro Eu nasci vaqueiro e vou morrer vaqueiro Onde tem festa de gado eu chego primeiro Cavalo arriado no bolso de dinheiro Bota a engraxada no estilo do vaqueiro Tô vaqueiro moderno E a galera sabe Quando tem vaquejada, é só mandar um zap Que eu cancelo tudo que estiver fazendo Arrumo minha tropa e saio correndo Deixa o boi sair, deixa o boi sair Prepara a batisteira que a poeira vai subir Deixa o boi sair, deixa o boi sair Quem vai beber cachaça hoje tá aqui Deixa o boi sair, deixa o boi sair Prepara a batisteira que a poeira vai subir Deixa o boi sair, deixa o boi sair Quem vai gastar dinheiro hoje tá aqui Em nome do parque Jorge no Costa e vale ver Vão beber meu raqueiro, dois e três de junho Eu nasci vaqueiro e vou morrer o raqueiro Onde tem festa de gado eu chego primeiro Cavalo arriado no bolso de dinheiro Bota a engraxada no estilo do raqueiro Eu nasci vaqueiro e vou morrer o raqueiro Onde tem festa de gado eu chego primeiro Cavalo arriado no bolso de dinheiro Bota a engraxada no estilo do raqueiro Sou raqueiro moderno e a galera sabe Quando tem vaquejado é só mandar usar E eu cancelo tudo que tiver fazendo Arrumo minha tropa e saio correndo Deixa o boi sair, deixa o boi sair Prepara a batisteira que a poeira vai subir Deixa o boi sair, deixa o boi sair Quem vai beber cachaça hoje tá aqui Deixa o boi sair, deixa o boi sair Prepara a batisteira que a poeira vai subir Deixa o boi sair, deixa o boi sair Quem vai gastar dinheiro não está aqui Dois e três de junho no parque Jardim no corte, tem vale rei Alô meus parceiros, Fabricio Almano aqui da Barça E aí E aí E aí E aí O fazendeiro não vende esse cavalo O fazendeiro não vende o cavalo não Esse cavalo que já foi tão bom de gado Hoje está velho e cansado mas já foi um campeão Esse cavalo que já foi tão bom de gado Hoje está velho e cansado mas já foi um campeão O fazendeiro você não pode esquecer Todos os prêmios que esse cavalo lhe deu Por causa dele aumentou sua boiada Na festa de vaquejada que esse cavalo venceu Por causa dele aumentou sua boiada Na festa de vaquejada que esse cavalo venceu Não vende esse cavalo, não vende o cavalo não Deixa que eu cuido dele, eu lhe peço meu padrão Não vende esse cavalo, não vende o cavalo não Hoje está velho e cansado mas já foi um campeão Não vende esse cavalo, não vende o cavalo não Deixa que eu cuido dele, eu lhe peço meu padrão Não vende esse cavalo, não vende o cavalo não Hoje está velho e cansado mas já foi um campeão O fazendeiro se vender esse animal Pra ele ir puxar carroça na cidade Vai cometer uma grande covardia Eu lhe dou a garantia que ele morre de saudade O fazendeiro não precisa preocupar Desde que eu tomo conta dele pra você Se for o caso eu dispenso meu salário Pra ele ficar no pasto até o dia de morrer Se for o caso eu dispenso meu salário Pra ele ficar no pasto até o dia de morrer Não vende esse cavalo, não vende o cavalo não Deixa que eu cuido dele, eu lhe peço meu padrão Não vende esse cavalo, não vende o cavalo não Hoje está velho e cansado mas já foi um campeão Não vende esse cavalo, não vende o cavalo não Desde que eu cuido dele, eu lhe peço meu padrão Não vende esse cavalo, não vende o cavalo não Hoje está velho e cansado mas já foi um campeão Música A mineirinha não quer mais, dois vestidos delicados Ela quer um par de botas, uma calça e um chapéu invocado E até no fim de semana ela dança nas festas de gado Música Mineirinha você deixa, seu vaqueiro tão feliz Te leva pras vaquejadas, foi tudo que eu sempre quis Vou lhe dar esse presente, é seu vaqueiro quem diz Música Chega no fim de semana, se arrume bem charmosa Use a roupa que lhe dei, e seu perfume de rosa Quando passa o povo fala, ô mineirinha cheirosa Música Eu nasci na vaquejada, é minha paixão primeira Mas gostei da mineirinha, minha perna é companheira Eu gostei da vaquejada, é amor pra vida inteira A mineirinha não quer mais, dois vestidos delicados Ela quer um par de botas, uma calça e um chapéu invocado E até no fim de semana ela dança nas festas de gado Música Mineirinha você deixa, seu vaqueiro tão feliz Te leva pras vaquejadas, foi tudo que eu sempre quis Vou lhe dar esse presente, é seu vaqueiro quem diz Chega no fim de semana, se arrume bem charmosa Use a roupa que lhe dei, e seu perfume de rosa Quando passa o povo fala, ô mineirinha cheirosa Eu nasci na vaquejada, é minha paixão primeira Mas gostei da mineirinha, minha perna companheira Eu gostei da vaquejada, é amor pra vida inteira Eu gostei da vaquejada, é amor pra vida inteira Música Alô meu amigo, meu cumpadre Moá Pereira, essa é pra você O espinhaço do rei, tá lascado, tá quebrado Mas esse rei é danado e não para de dançar O espinhaço do rei, tá lascado, tá quebrado Mas esse rei é danado e não para de dançar Ele gosta do piseiro, esse rei é bagaceira Quando pega uma dovinha, faz levantar a poeira Esse véi tem posição, e tem ginja pra gastar Gosta de tomar cachaça, com os amigos lá no bar Esse não é bagaceira E o nome desse véi É Moá Pereira, o espinhaço do rei Tá lascado, tá quebrado Mas esse rei é danado e não para de dançar O espinhaço do rei, tá lascado, tá quebrado Mas esse rei é danado e não para de dançar O espinhaço do rei, tá lascado, tá quebrado Mas esse rei é danado e não para de dançar O espinhaço do rei, tá lascado, tá quebrado Mas esse rei é danado, o nome dele é Moá O espinhaço do rei tá lascado, tá quebrado Mas esse rei é danado e não para de dançar O espinhaço do rei tá lascado, tá quebrado Mas esse rei é danado e não para de dançar Ele gosta do piseiro, esse véi é bagaceira Quando pega uma novinha, faz levantar a poeira Esse véi tem posição e tem ginja pra gastar Gosta de tomar cachaça com os amigos lá no bar Esse não é bagaceira E o nome desse véi É Moá Pereira O espinhaço do rei tá lascado, tá quebrado Mas esse véi é danado e não para de dançar O espinhaço do rei tá lascado, tá quebrado Mas esse véi é danado e não para de dançar O espinhaço do rei tá lascado, tá quebrado Mas esse véi é danado e não para de dançar O espinhaço do rei tá lascado, tá quebrado Mas esse véi é danado e o nome dele é Moá Mas esse véi é danado e não para de dançar Mas esse véi é danado e não para de dançar O nosso caso é um tanto complicado Ela tem marido e eu também sou casado Mas não deixamos de sentir o amor Daquele tempo que a gente foi namorado E assim levamos nosso caso proibido Sei que é errado, mas não posso dominar Esse desejo que me faz perder o sono Só ela tem o remédio pra me acalmar Vamos combinar Estamos correndo o perigo Você engana seu marido E minha mulher não pode saber Mas se descobrirem Não vamos negar pra ninguém Pega suas coisas e vem Que eu largo tudo por você O nosso caso é um tanto complicado Ela tem marido e eu também sou casado Ela tem marido e eu também sou casado Vamos combinar Vamos combinar Vamos combinar Que estamos correndo o perigo Você enganando o perigo Você engana seu marido Você engana seu marido E minha mulher não pode saber Mas se descobrirem Mas se descobrirem Não vamos negar pra ninguém Não vamos negar pra ninguém Pega suas coisas e vem Que eu largo tudo por você Vamos combinar Vamos combinar Vamos combinar Que estamos correndo o perigo Vamos combinar Que estamos correndo o perigo Você engana seu marido E minha mulher não pode saber Mas se descobrirem Mas se descobrirem Não vamos negar pra ninguém Pega suas coisas e vem Que eu largo tudo por você Ei, paixão Essa é apaixonada demais Essa é mais uma da minha autoria Que vai ficar estourada Os votos, o top das vaquecadas Vou te confessar Que um dia você já foi minha vida Minha estrela preferida Razão de tudo, ponto fraco Ei, desejo danado Mas o seu caráter Pouco a pouco foi se revelando Eu te amando e você me enganando E aí, quando a máscara caiu Me cansei de ser palhaço Vacilou, virou passado Meu coração tá legal demais Já sofreu, mas hoje não sofre mais Meu coração tá legal demais Meu coração tá legal demais E pra você adeus pra nunca mais Vou te confessar que um dia você já foi minha vida Minha estrela preferida Eu te confessar Razão de tudo, ponto fraco Razão de tudo, ponto fraco Meu desejo danado Mas o seu caráter Pouco a pouco foi se revelando Eu te amando e você me enganando E aí, quando a máscara caiu Me cansei de ser palhaço Me cansei de ser palhaço Me cansei de ser palhaço Vacilou, virou passado Meu coração tá legal demais Já sofreu, mas hoje não sofre mais Meu coração tá legal demais Meu coração tá legal demais Já sofreu, mas hoje não sofre mais Meu coração tá legal demais E pra você adeus pra nunca mais Ei, 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 ei Vida de galo Eu vou prestar minha homenagem Ao atleta do sertão Que fez a vida de galo Sua eterna profissão Que leva essa vida dura Veste custo, armadura Perneira, chapéu e gibão Essa eu ofereço a todos os proprietários De parte de vaquejada E a toda geração de vaqueiro desse Brasil Essa vida de vaqueiro Não é fácil, meu amigo Tem que ser cabra da peste Tem que ser cabra da peste Não ter medo do perigo Montar em cavalo bravo Toma de conta do gado De domingo a domingo Quando tem festa de gado O raqueiro se anima Dá um trato no alazão Do jeito que a regra ensina Na hora da vaquejada Ele bota o boi na faixa E joga um beijo pras meninas Barquejada é um esporte Do nordeste brasileiro Alegria de um povo De janeiro a janeiro Mesmo nas dificuldades Eu lhe digo de verdade Coisa boa é ser vaqueiro Quando um vaqueiro morre E deixa os amigos seus Todo gado e seu cavalo Oram pra dizer adeus Não conseguem entender Que o vaqueiro foi correr Nas vaquejadas de Deus Não precisa muita coisa Pra um vaqueiro apaixonado Só precisa ter mulher Cavalo, cachaça e gado Que eu lhe digo com firmeza Que o vaqueiro com certeza Se sente realizado O vaqueiro é protegido Pela mãe aparecida Ela quem lhe dá forças E protege a sua vida Toda vez que ele ora Se entrega a nossa senhora A protetora Mãe querida Mãe querida Que o vaqueiro Que o vaqueiro Não gosta mais de ninguém É ditado verdadeiro Quem não gosta de vaqueiro Não gosta mais de ninguém Oh ooohoho Oh ooohoh Vida de gado E Ohio Oh ooohohh Vida de gado E Ohio 20 20 O Abrução do Porta Mala que o papai chegou O piseiro começou Bote o volume alto que a polícia liberou Sexta-feira chegou O Abrução do Porta Mala que o papai chegou O piseiro começou Bote o volume alto que a polícia liberou Sexta-feira chegou Forró esbagassado, machucado, penerado Forró pinte e arrochado que vem lá do interior Daqui a pouco eu pego essa gata com o redinho Levo lá pro escurinho pra gente fazer amor Forró esbagassado, machucado, penerado Forró pinte e arrochado que vem lá do interior Daqui a pouco eu pego essa gata com o redinho Levo lá pro escurinho pra gente fazer amor E bota pra dançar, e bota pra moer E bota, bota, bota essa gata pra mexer E bota pra dançar, e bota pra moer Nas cachaça que o coro vai comer E bota pra dançar, e bota pra moer E bota, bota, bota essa gata pra descer E bota pra dançar, e bota pra moer Das cachaça que o pão vai comer O abençom do porta-mala que o papai chegou O piseiro começou Bota um volume alto que a polícia liberou Sexta-feira chegou O abençom do porta-mala que o papai chegou O piseiro começou Bota um volume alto que a polícia liberou Sexta-feira chegou Forró esbagaçado, machucado, peneirado Forró quente e arrojado que vem lá do interior Daqui a pouco eu pego essa gata com o redinho Levo lá pro escurinho pra gente fazer amor Forró esbagaçado, machucado, peneirado Forró quente e arrojado que vem lá do interior Daqui a pouco eu pego essa gata com o redinho Levo lá pro escurinho pra gente fazer amor E bota pra dançar, e bota pra moer Bota, bota, bota essa gata pra mexer E bota pra dançar, e bota pra moer Das cachaça que o coro vai comer E bota pra dançar, e bota pra moer Bota, bota, bota essa gata pra mexer E bota pra dançar, e bota pra moer Das cachaça que o coro vai comer O menino da saia rogada que fica suada no meio de salão Hoje eu quero dançar com você até amanhecer Não me diga que não O menino da saia rogada que fica suada no meio de salão Hoje eu quero dançar com você até amanhecer Não me diga que não Bota quente, zabumbeiro, tá com pau, deixa lascar Enquanto o sol não sair, o forró não vai parar Puxa o pole, são condenos, mostra que sobe e toca Forró do miudinho que eu danço coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar Forró do miudinho que eu danço coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar É coladinho, coladinho, coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar É coladinho, coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar É coladinho, coladinho, coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar É coladinho, coladinho, coladinho Puxa o pole, são condenos, mostra que sabe e toca Oh menina da saia rodada que fica suada no meio do salão Hoje eu quero dançar com você até amanhecer Não me diga que não Bota quente, zabumbeiro, tá com pau, deixa lascar Enquanto o sol não sair, o forró não vai parar Puxa o pole, são condenos, mostra que sobe e toca Forró do miudinho que eu danço coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar Forró do miudinho que eu danço coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar É coladinho, coladinho, coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar É coladinho, coladinho, coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar É coladinho, coladinho, coladinho no pescoço da morena Pra ela se arrepiar É coladinho, coladinho, coladinho Puxa o pole, são condenos, mostra que sabe e toca Pisando, 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 pisando VAM BEBER! 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 Faz da sua vida o que você quiser E eu vou me virando do jeito que dá Some da minha frente, larga do meu pé É um pouco tarde pra você chorar Eu te avisei e você duvidou Brincou com o meu amor Eu sinto muito, mas tudo acabou Na sua corda você se empocou Escuta aí Sabe quando eu volto pra você? No dia que você bebeu o mar No dia que pimenta vira mel E o açúcar começa a amargar Sabe quando eu volto pra você? No dia que você bebeu o mar No dia que pimenta vira mel E o açúcar começa a amargar Então começa a rezar Faz da sua vida o que você quiser E eu vou me virando do jeito que dá Some da minha frente, larga do meu pé É um pouco tarde pra você chorar Eu te avisei e você duvidou Brincou com o meu amor Eu sinto muito, mas tudo acabou Na sua corda você se empocou Escuta aí Sabe quando eu volto pra você? No dia que você bebeu o mar No dia que pimenta vira mel E o açúcar começa a amargar Sabe quando eu volto pra você? No dia que você bebeu o mar No dia que pimenta vira mel E o açúcar começa a amargar Então começa a rezar Essa é o dedico a todos os vaqueiros desmantelados Pede um boi na pista, mas não perde a vaqueira de vez Não me faça esse pedido Eu não posso atender Sou do tipo complicado Mas eu já era errado Antes de lhe conhecer Antes de lhe conhecer Não me peça pra mudar Você sabe muito bem Gosto muito de você Mas a minha vaquejada Eu não troco por ninguém Eu até tentei mudar Mas eu sinto que não dá Pra viver sem vaquejada Me desculpe meu amor Se você não vai eu vou E já tô pegando a estrada É que eu sou desmantelado Sou do meio do povo Sou largado do talo Não largo minha bota Não mudo meu estilo Nem vendo meu cavalo É que eu sou desmantelado Sou apaixonado Pela vida de gado Eu nem vou insistir Se você não quer ir Tchau, obrigada Não me faça esse pedido Eu não posso atender Sou do tipo complicado Mas eu já era errado Antes de lhe conhecer Antes de lhe conhecer Não me peça pra mudar Você sabe muito bem Gosto muito de você Mas a minha vaquejada Eu não troco por ninguém Eu até tentei mudar Mas eu sinto que não dá Pra viver sem vaquejada Pra viver sem vaquejada Me desculpe meu amor Se você não vai eu vou E já tô pegando a estrada É que eu sou desmantelado Sou do meio do povo Sou largado do talo Não largo minha bota Não mudo meu estilo Nem vendo meu cavalo É que eu sou desmantelado Sou apaixonado Pela vida de gado Eu não vou insistir Se você não quer ir Se você não quer ir Se você não quer ir Tchau, obrigado É que eu sou desmantelado Sou do meio do povo Sou largado do talo Não largo minha bota Não mudo meu estilo Nem vendo meu cavalo É que eu sou desmantelado É que eu sou desmantelado Sou apaixonado Pela vida de gado Eu não vou insistir Se você não quer ir Tchau, obrigado Tchau, 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 raqueiro Vamos beber Tchau, 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 tchau Oh, mulher ingrata, assim você acaba com o coração desse vaqueiro Vamos ver Perdi o rumo de viver quando você me deixou Só me resta um coração rasgado de dor E mesmo com tanto desgosto, ele não te esquece Oh, paixão da peste, será que eu vou morrer de amor? Se hoje eu tomo todas é pra te esquecer, mas tenho consciência que não é legal Se vivo embriagado, tenho minhas razões E como diz a moda de rio negro e solimões Oh, mal Você não tem coração e ainda tem coragem de fazer pirraça O tempo vai passando e essa dor não passa O jeito é beber cachaça E esse meu coração pode cair no mundo, chover canivete Até te ver com outro que não te esquece Oh, paixão da peste Oh, paixão da peste Perdi o rumo de viver quando você me deixou Perdi o rumo de viver quando você me deixou Só me resta um coração rasgado de dor E mesmo com tanto desgosto, ele não te esquece Oh, paixão da peste Será que eu vou morrer de amor? Se hoje eu tomo todas é pra te esquecer Mas tenho consciência que não é legal Se vivo embriagado, tenho minhas razões E como diz a moda de rio negro e solimões Oh, mal Você não tem coração e ainda tem coragem de fazer pirraça O tempo vai passando e essa dor não passa O jeito é beber cachaça E esse meu coração pode cair no mundo, chover canivete Até te ver com outro que não te esquece Oh, paixão da peste Você não tem coração e ainda tem coragem de fazer pirraça O tempo vai passando e essa dor não passa O jeito é beber cachaça E esse meu coração pode cair no mundo, chover canivete Até te ver com outro que não te esquece Oh, paixão da peste A todos aqueles vaqueiros que gostam de beber um apaixonado Oh, paixão da peste Oh, paixão da peste Nem acordei direito e já bateu vontade de te ver E olha que essa noite, tudo que eu fiz foi sonhar com você Que segredo é esse? Que só você tem Que me deixa pirado e que me faz tão bem Que me amarrou desde a primeira vez Mas na verdade eu acho que já sei É que eu piro no seu beijo Sua pegada é louca Quando você me toca E morde minha boca É loucura total É fora do normal O que você me faz Ninguém faz igual Eu piro no seu beijo Sua pegada é louca Quando você me toca E morde minha boca É loucura total É fora do normal O que você me faz Ninguém faz igual Que segredo é esse? Que só você tem Que me deixa pirado Que me deixa pirado E que me faz tão bem Que me amarrou Desde a primeira vez Mas na verdade eu acho que já sei É que eu piro no seu beijo Sua pegada é louca Quando você me toca E morde minha boca É loucura total É fora do normal O que você me faz Ninguém faz igual Eu piro no seu beijo Sua pegada é louca Quando você me toca E morde minha boca É loucura total É fora do normal O que você me faz Ninguém faz igual Ninguém faz igual Ninguém faz igual Sua pegada é louca O que você me faz igual Eu não tenho Lula A Se você me faz igual Eu não sei Que quer